Glória a Deus, meu Deus, meu Pai, é mais uma vez, neste dia 17 de abril de 2018, eu me encontro em oração, aqui diante da tua presença, nesta terça-feira, ó meu Deus, meu Pai, eu quero na minha oração, neste momento, orar a favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, e de joelhos dobrados, já se encontra aqui nesta noite, para adorar o santo nome do Senhor, ó meu Deus, meu Pai, o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro, que não falha com nenhuma das tuas promessas, Senhor, nós acreditamos nas tuas promessas divinas, o motivo da nossa existência é a misericórdia do Senhor, ensina-nos a acreditar nas promessas divinas, que o Senhor deixou para nós, na face desta terra, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o Senhor diz nas tuas palavras, estarei convosco todos os dias, divinas até os confins da terra, ó meu Deus, esta é uma das promessas que o Senhor deixou para nós, após o Senhor te dito, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci, diz o Senhor dos exércitos, e se o Senhor venceu, meu Pai, nós também venceremos, Senhor, ó meu Deus, de poder e de glória, se o Senhor, se o Senhor venceu, a igreja também vencerá, a noiva do cordeiro vencerá, cegou, ó meu Deus, ó meu Pai, atende a minha oração, atende o nosso plomor, meu Deus, meu Pai, eu apresento nas mãos do Senhor, todos os meus irmãos e as minhas irmãs, que estão precisando, ó meu Deus, precisando, Senhor, da Tua ajuda, ó meu Deus, meu Pai, ajuda o meu irmão, Senhor, ajuda a minha irmã, meu Deus, ó Senhor, de poder e de glória, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, Senhor, meu Deus, meu Deus, atende a nossa oração, ela não é feita com lábios enganosos, mas é feita com sinceridade, Senhor, a minha oração, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, compadecei de nós, meu Deus, compadecei de nós, Senhor, pois somos necessitados, nós somos carentes, da bondade do Senhor, cumpre Tua promessa em nossas vidas, esta oração que faço, é para estar lembrando, das grandes promessas, meu Deus, que o Senhor tem feito para nós, o Senhor fez muitas promessas, de forma que não há motivo para nós desanimados, com prata e com o povo, ó, meu Deus, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, para não se movimentar, o Senhor disse para nós ter bom ano, ó, glória a Deus, aleluia, a Tua palavra chama de bem-aventurado, o homem que teme o Senhor, o homem que teme o Senhor, o homem que teme o Senhor, ensina, Senhor, nós temermos ao Senhor, ó, meu Deus, de poder, grande ao Senhor, digno de adoração, digno de honra, digno de glória, meu Deus e meu Pai, santo é o Senhor, Jesus querido, Jesus amado, cura esta pessoa que está enferma agora, Senhor, cura esta pessoa que está no leito da dor, esta vida que chora, gemendo de dor, ameniza esta dor neste momento, deste corpo humano, repreenda esta enfermidade, Senhor, esta pessoa que ouve esta oração, deitado neste leito, ou sentado nesta cadeira, ou dentro deste hospital, eu repreendo no nome de Jesus, que sai desta pessoa a enfermidade, meu Jesus nos deu esta autoridade, de expulsar as enfermidades no nome dele, e é no nome do meu Jesus, que eu expulso a enfermidade, eu expulso o mal neste momento, no nome de Jesus, no nome de Jesus, enfermidade, sai deste corpo agora, sai desta vida, esta vida não te pertence, essa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, e eu te ordeno agora, enfermidade, sai deste corpo, no nome de Jesus Cristo, Nazareno, Jesus, da saúde, esta irmã, que tem sido fiel ao Senhor, esta pessoa que tem sido fiel a Ti, arranca esta enfermidade, Senhor, desta irmã, deste irmão, que está orando ao Senhor agora, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor, esta irmã, esta irmã, este irmão, ora neste momento, pedindo ao Senhor, para curá-lo, meu Deus, Senhor, oh Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Deus, meu Pai, cura esta pessoa, o Senhor, o Senhor levou, o Senhor levou, nossas enfermidades, nossas dores, sobre o fim, orianda, labacanda, labalabaia, Deus de Israel, o Senhor, o Senhor levou, sobre si, as nossas dores, oh grande Deus, poderoso, joga por terra, meu Deus, toda a enfermidade, toda a dor, Senhor, Senhor, Senhor de poder, eu oro, repreendendo, esta enfermidade, eu oro, repreendendo, esta dor, eu me recordo, quando ananias, ou por que não dizer, quando ananias, estava enfermo, e quando, se não foge da memória, Pedro diz, ananias, Jesus Cristo, te dá saúde, orianda, labacama, labaia, é o Senhor, que nos dá saúde, é o Senhor, que nos cura, a nossa dor, as nossas enfermidades, Senhor, aleluia, eu confio, eu confio, em ti, eu quero apresentar, na mão do Senhor, todos meus irmãos e irmãs, que tem feito propósitos, com o Senhor, há muitos que perguntam, por que sofro tanto, oh, meu Deus, mas diz a tua palavra, que o nosso sofrimento, aqui embaixo, não dá para comparar, com a glória, que há de ser revelada, em nós, meu Deus, meu Pai, compadece, meu Deus, dá-nos força, Senhor, nós cremos, no Senhor, nós cremos, na força, do teu poder, ajudai-nos, ó Deus, livrai-nos, por favor, ensina-nos a trilhar, caminhos retos, andar na lei, do Deus vivo, repreende, a soberba, do nosso caminho, repreende, isso me diz, repreende, a falsidade, do nosso caminho, meu Deus, meu Pai, glória a Deus, aleluia, Jesus de Nazaré, da vitória, da vitória, nossa família, da vitória, o nosso povo, oh meu Deus, dá-lhe vitória, a geração, desses tempos, em que estamos, vivendo, na face, desta terra, oh meu Deus, os profetas, do Senhor, passaram, por momentos, difíceis, com várias, gerações, meu Deus, e nós, estamos, em uma geração, para esse negócio, oh meu Deus, em que não é uma geração, muito fácil, mas o Senhor, é fiel, o Senhor, nunca mudou, nunca mudará, o Senhor, é o mesmo, ontem, hoje, e será, eternamente, perdoa-nos, oh Deus, já encerro, minha oração, nesta noite, oh Senhor, de poder, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eu encerro, a minha oração, me agradecendo, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, e entregando, todos, meus irmãos, e minhas irmãs, nas mãos do Senhor, pedindo comigo, agora e para sempre, Senhor, aleluia,